Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Visão empreendedora, audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo. Em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer Preciso Viver. Para isso as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lide para crescer com ela. Olá meus amigos, mais um bate-papo especial Almoçando com a Notícia. E eu quero começar perguntando uma coisa a você. Você sabe o que é baobá? Você sabe? Hã? É aquela do Pequeno Príncipe? Claro, é aquela árvore do Pequeno Príncipe. Agora você sabe como é aquela árvore? Ela é uma árvore totalmente interessante. Porque quando você vê, você pensa que ela está de cabeça para baixo. Ela não está de cabeça para baixo. Ela é assim. O tronco é largo. O tronco é grande. E ela tem um detalhe importantíssimo. Ela chega a acumular 120 litros de água. Isso é o baobá. O baobá serve para recuperar quem está precisando de recuperação. E vários... De várias maneiras. Baobá é um símbolo. É um símbolo da energia. É um símbolo do bem-querer. É um símbolo de tanta coisa boa. Por isso é que eu estou hoje no baobá. Você conhece o baobá? Olha, o baobá aqui na rua Rui Palmeira. Aqui na Ponta Verde. É alguma coisa de notável. Porque é... A filial... Acabar sendo uma atriz. De um baobá que tem na Serra da Barriga, que não é brincadeira. De uma pessoa admirável, que eu admiro profundamente, chamada Maria Neide Martins. Você conhece Maria Neide Martins? Não, né? Pois é. Eu também não conhecia, não. Mas se eu falar assim... Mãe Neide Oiadochum. Você sabe quem é? Claro que sabe. Como vai, Mãe Neide? Tudo bem? Tudo bem, meu filho. Tudo na Santa Paz. Graças a Deus. Que prazer receber você, não. Receber você no programa e ser recebido na sua casa, baobá. Que prazer lhe receber. Seja muito bem-vindo nessa casa, preparada especialmente para o nosso povo, para o nosso povo alagoano, para o artista negro alagoano e de braços abertos para todos. Que coisa boa ouvir você. Mas sabe qual é o bom da história? É a troca. Eu tanto tenho o prazer de ser recebido por você, porque realmente é muito bom. É muito bom. Então, deixa a gente assim num astral maravilhoso, como de receber você no programa. Nós estamos aqui na Band, mostrando para todo esse público que nos assiste às 9 horas da manhã do sábado, o que é estar com você no baobá. Você que, além de tudo, é ativista social, mestra do patrimônio vivo de Alagoas, líder comunitária, embaixadora de gastronomia e Alagoas. Mas não sei porque que me ligam na hora do programa. Deixa para depois, não tem problema não. Olha, esse negócio de celular é incrível. Passa lá para o doutor João Marcelo, sem problema nenhum. Mas, além de tudo, você é isso tudo e embaixadora da gastronomia alagoana. Gastronomia alagoana, 2007. 2007. Quando eu repaginei um prato quilombola, e o concurso foi no Ceará, do prêmio máximo da gastronomia brasileira, e a gente trouxe esse prêmio para Alagoas. Que coisa boa. E com gastronomia, inclua-se também bebida, não é? Bebida. Tem um tal de xequeté aqui, xequeté. Já ouviu? Deixa eu dar uma golada aqui no xequeté. Sente. Rapaz! O que é xequeté? Qual foi o sabor que você sentiu aí na Band? O primeiro que eu senti foi daquela coisinha ardosa, que é o gengibre. Isso. Já fez bem para a minha garganta. Isso. É bom parar o metabolismo, né? Então, o gengibre, maracujá, cravo, canela e mel. Alguns colocam uma cachaçinha, uma vodkazinha. Com certeza, né? Pode botar, né? Pode. É muito bom também. E o xequeté, como toda a minha história e todo o meu ensinamento, todo o meu aprendizado, aliás, veio dos meus ancestrais e principalmente dos terreiros, do meu terreiro, do terreiro da minha mãe de santo e do terreiro que eu frequentei. O Baobá, lá de cima, da Serra da Barriga, já tem quantos anos? Seis anos e meio. Seis anos e meio. Mas antes você já tinha um. Já. Lá em cima. É, não. A gente, na realidade, quando eu me preparei para o sagrado, me prepararam como em Abacé, cozinheira do sagrado, né? Minha avó, Cecília de Arapiraca, ela era cozinheira. Então, era a quituteira, dona Cecília, e eu sempre cambonava, sempre fui apaixonada por panela, por alimento, né? E aí, uniu. Uniu a minha herança matriarcal com a questão do terreiro. E quando eu me vi, eu estava cozinhando, né? Para manter um projeto social. Muito bem. Para ajudar a manter. Muito bem. E daí foi nascendo o alimento na minha vida dessa forma. A Serra da Barriga, é claro, que mesmo antes do tombamento, a gente já levava alguns alimentos para lá, depois do reconhecimento. E foi assim que nasceu o alimento na minha vida. Muito bem. E ela nasceu de uma maneira tal que o povo de Maceió está todo encantado com o Baobá. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a nossa história. Muito bem. Mas deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje aqui, que são seus convidados também. Meu querido Ibonan, que foi o mentor desse programa. Tudo bem, Ibonan? Se melhorar, vira festa. Eu também acho, porque o meu filho ali, o Marcelo, ele é seu fã, porque ele disse que toda a produção musical agora está sendo feita por você desse programa. E só manda gente boa, né, João? Só manda gente boa, né? Incluindo você próprio. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. O danado do Joacaz, aquele que lhe acompanha, não chegou até agora. Até agora não chegou. Como sempre, ele está meio atrasado. Vamos dar uma lição nele? Vamos. Eu quero uma a capela, agora, nesse momento. Eita, rapaz. Já que o tema de hoje, né, a gente vai versar sobre a ancestralidade, né? Então vamos começar assim, ó. Zumbi, comandante guerreiro, Ogunier, ferreiro, maior capitão, da capitania da minha cabeça, Mandar e alforria pro meu coração. Bom demais. Minha espada espalha o sol da guerra, rompe mato, invade céus e terra. Minha espada espalha o sol da guerra, meu quilombo encandecendo a serra, tal e qual um leque, um sapateado do mestre escola de samba. Tombo de ladeira, rabo de arraia, fogo de liamba. Em cada estalo, em todo estopim, ao som do motim, em cada intervalo da guerra sem fim, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto assim. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Descei, Bonan Rocha, gente. Aí deixa eu perguntar uma pessoa. Não precisa vir, não precisa vir. Há uma pessoa que está aqui conosco, que é a Genilda Maria. Genilda Maria, ela é líder quilombola do quilombo carrasco e ativista social de Arapiraca. Tudo bem, Genilda? Como vai você? Tudo bem, vou bem, graças a Deus. Que prazer grande receber você, viu? O prazer é meu de estar aqui nesse restaurante, né? Um restaurante esse que precisa ser ampliado. Com a nossa guerreira Moineide. E está aqui falando um pouco da nossa história. Pois é, e é exatamente por isso que eu pedi logo você, depois dele. A história negra no Brasil, ela começa, termina, está no meio, por onde ela está nos quilombos? A história negra no Brasil está apenas começando. Ainda não terminou e nem vai terminar, porque o negro é de luta. O negro é de força. E com a força do negro, a gente está começando a andar. E chegaremos até o fim, se Deus, assim Deus permite. O que você chama de até o fim, Genilda, na sua cabeça? Até conseguimos aquilo que temos direito. Muito bem. Aquilo que é nosso. Muito bem. Agora, você não acha que nós já estamos caminhando para uma sociedade que inclui, evidentemente, e tem que incluir o negro, e que já entende que o negro faz parte dela, definitivamente? Sim, eu creio e estou vendo que está caminhando para isso, mas precisa melhorar muito. O negro é esse país. Não tenha dúvida. Esse país é negro, então precisa muito melhorar. Eu gostei do que você falou. E muito. Sabe por quê? Porque o país mais miscigenado do mundo é o Brasil, e teve a covardia de ainda ter preconceito. Não pode ter. Infelizmente, a gente ainda vê hoje o preconceito, digamos assim, meio que escondido, mas que o negro percebe o preconceito. O preconceito num restaurante, na escola, o preconceito... Olha, o seu microfone está desligado. Não diga isso. É, mas perdeu alguma coisa ou não? Vá, vá, vá. O preconceito... Tá ok? O preconceito no Brasil está aqui meio escondido, só para enganar os negros. Só que os negros são inteligentes demais para não conhecer a ação de preconceito nesse país. No poder público, no restaurante, na escola, na praia, nos jogos, em todo canto o negro está sofrendo preconceito, mas mesmo assim... Deixa eu te perguntar uma coisa importante, porque aí eu não quero misturar com preconceito. Quero fazer uma pergunta muito importante para quem conheceu quilombos. Eu conheci. Eu tive a honra, a honra, de ser diretor-geral de uma secretaria de Estado de minorias e conheci os quilombos, certo? Naquela época não existia um quilombo registrado em Alagoas, não existia um. Só existia um, aliás, no Brasil, só existia um no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. Não é isso, Maineide? Muito bem. E eu pergunto uma coisa a você. A evolução dos quilombos, hoje, já não é também uma parte de aceitação do povo de um modo geral? Sim, a evolução dos quilombos, hoje, é a luta do negro para mostrar a sua história. Muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Sabe quem está conosco aqui? Quem está conosco é o meu querido amigo Alberto Jorge. O Betinho, que é presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Social da OAB. Que coisa porra! Eu não conheço o Alberto Jorge, não. Não conheço o Alberto Jorge, não. Conheço o Betinho. Esse negócio de Alberto Jorge... Valeu, Alberto Jorge e o Betinho. Ah, tá certo, tá bom. O Betinho eu conheço. Você não está com o ouvido bom. Mas foi aquela porcaria que você andou vendo aí no meio do ano. Consequências do AVC. Betinho, tudo bem? Tudo bem, meu querido. Olha, o prazer de receber você é enorme. Prazer é todo nosso. Receber essa energia e o carinho de Maineide. Nossa orientadora espiritual. De uma energia muito positiva. É tida por nós, do movimento negro. E com a nossa energia aqui do estado de Alagoas, que traz paz. E agora está trazendo esse... Por favor, troque seu microfone. Trocar o meu microfone. Por esse aí. É. Não tem problema não. Esse programa é assim mesmo. Isso acontece. Vamos lá. E traz essa paz, essa energia pra todos nós que estamos aqui no estado de Alagoas. Ok. Agora me diga uma coisa. Como é que se comporta hoje um homem do direito, um advogado, um homem que defende dentro da OAB uma posição tão grande como essa de defesa da igualdade social? Dentro dessa coisa que é a sociedade como um todo. Me explica. Há 23 anos que a gente faz esse trabalho junto a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Lagoas. Primeiro começamos com a Comissão de Defesa das Minorias Étnicas e agora nós estamos com a Comissão da Promoção da Igualdade Social. E esse trabalho é muito relevante porque nós que somos operadores do direito, nós temos a fonte da informação e essa informação obrigatoriamente ela tem que ser repassada para os nossos irmãos. Então nós temos a Constituição Federal que garante o direito de igualdade, que garante o direito de liberdade religiosa. Então nós temos algumas tratativas junto com os religiosos principalmente que hoje vive numa luta contra a intolerância religiosa. Isso. Então nós estamos assim, com reuniões permanentes com o povo da religiosidade, com o caso de racismo, com o caso de preconceito, pois não. A religião mais adotada, vamos chamar assim, mais adotada pela raça negra, independente da raça negra ser católica, ser protestante, existem de todos os tipos, mas a mais adotada que é exatamente a religião afro, certo? Como ela hoje é entendida de um modo geral? Sobre a ótica do advogado. Olha, basta a gente fazer um relacionamento dos casos que nós temos hoje sendo apurado na ordem dos advogados. São casos de racismo, são casos de intolerância, são casos de agressões contra o povo da religiosidade afro-brasileira e nós estamos mantendo hoje um contato permanente com Ialorixais, Baba Ialorixais e Filhos de Santo na nossa casa. O presidente, doutor Nivaldo, abriu a OAB e abriu uma sala específica para discutir de 15 em 15 dias os problemas da religiosidade afro-brasileira. Muito bom, muito bom. Isso é muito bom, é um grande avanço. É um grande avanço. É a OAB na frente, na vanguarda. Na vanguarda. E eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel constitucional. É a primeira vez nessa administração da OAB que nós temos a Comissão de Defesa da Igualdade? Não, esse trabalho já persiste há 23 anos. Muito bem. Isso é bom saber, para as pessoas entenderem. Se existe há 23 anos... Deixa eu interromper aqui, só rapidinho. Mas há quanto tempo você está na OAB? Eu estou na OAB exatamente há 23 anos. Ah, então, aí respondeu. Esse rapaz é um gaiato. É, por que que essa comissão apareceu há 23 anos? É um gozador, está gozando a minha cara. É um gozador. Como dizem os baianos. Ai, meu filho. Como foi essa história? Mas, Geraldo, é porque cada um tem a sua missão. Com certeza. A mãe netinha, que foi minha orientadora espiritual, ela me deu uma missão muito grande. Ela disse para mim, é hora de você começar a advogar. É hora de você parar de cantar, que eu também canto, com a banda Afro Mandela. Rapaz, não é não. É hora da turma da mesa começar a conversar. Com os tais dos, meu Deus, os acarégezinhos. Já chegou aqui na mesa. Isso deve ser marca registrada aqui do Baobá, viu? Então, Geraldo, a gente tem essa missão aqui. E é uma missão nobre. É uma missão onde a gente conta com o apoio da sociedade. O grito da sociedade contra a discriminação é muito forte. Muito bom. E nós estamos aqui, dando a nossa colaboração. Deixa eu apresentar uma pessoa que não estava na programação e que, com muito prazer, entrou na programação. O nome dela é Ana Maria. Como está a tua, Ana Maria? Como está? Estou encantado de receber lá a casa. Olha. Temos que falar assim ou podemos falar em português? Não, acho que dá para falar mesmo com esse nome. Ana Maria é uma professora. É uma professora. É professora jornalista do Uruguai. Tudo bem, Ana Maria? Tudo muito bem. Muito bem. Muito surpresa, gratamente surpresa e agradecida por esse convite de improviso e pela possibilidade de estar aqui partilhando dessa mesa. Eu estava observando agora as apresentações e posso dizer que cada uma, um dos membros desta mesa, vai contribuir nesse debate com sua expertise, com seu conhecimento. E essa sabedoria da qual eu aprendo, e por isso que eu sou muito grata, e mesmo que aterrissada neste momento, em todos os sentidos, como estrangeira, como, enfim, como alguém que não está por dentro, como vocês, com muito respeito. Já que você aterrissou, você deixa eu voltar à realidade e depois voltar com você. Com certeza. Aí quem vai aterrissar com você sou eu. Tá bom, tá bom. Obrigada. Eu vou até os nossos comerciais e volto já, já com esse programa. Lembrando a vocês que esse programa tem o patrocínio do Sebrae, dentre outros. Esse Sebrae maravilhoso que ajuda muito, ajuda as empresas a crescerem, ajuda o microempreendedor. E hoje, com a escola de contas do Sebrae, não importa qual é o seu tamanho, se você quiser ouvir as boas ideias do Sebrae, você vai crescer e crescer cada vez mais. Eu tenho certeza absoluta disso. Tenho que lembrar que estou no pau, meu Deus, eu estou no pau, que vontade que eu tinha de estar, agora eu estou arrepiado, sabe por quê? Porque chegou o acarajézinho aqui e eu estou falando feito uma besta, em vez de ficar comendo o acarajézinho, vocês vão deixar eu comer. Agora, não antes também, sem lembrar, que nós temos um grande restaurante aqui, meu parceiro há oito anos, que é a Bodega do Sertão, onde nós fazemos também o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Voltamos já. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer Preciso Viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo. Salvando gente. Crescendo. Vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo. Na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E ligue para crescer com ela. Voltamos. Agora, olha como é que nós voltamos. Nós voltamos aqui no Baobá com um acarajézinho. Que é negócio de cinema. Mostra aqui o acarajé. É de cinema, gente. É de cinema. Vocês ficam vendo o filme e eu comendo o acarajé. É bom demais. E de boca cheia. Não estou nem aí. Eu estava conversando com a Ana Maria, que é professora e jornalista no Uruguai. Hoje, radicada... No Brasil. Em Pelotas. Em Pelotas. Estou como professora visitante da Universidade Federal de Pelotas, no programa de pós-graduação em História. A minha grande pergunta a vocês, a você, é a seguinte. Qual é a posição no Uruguai, hoje, em relação ao racismo? Olha, é uma pergunta complexa, tão complexa quanto delicada, não? Eu, talvez, não seja a interlocutora ideal, porque é evidente que eu não sou negra e, talvez, por isso, também nunca tive essa experiência terrível que são os preconceitos. mas posso dizer que, com todo respeito e compreensão, desde o ponto de vista histórico, antropológico, das ciências humanas e do que nós, como cientistas, devemos passar aos nossos estudantes, Aí sim, vou dar essa visão desde esse olhar. E eu acho que, hoje em dia, há muito avanço, houve realmente ganhos, o movimento negro como um todo no mundo, e aí sim, no Uruguai, conseguiu se estabelecer e conseguir, através das políticas culturais, outras políticas públicas também, mas estou falando do cultural porque é o que me atinge, e das políticas patrimoniais, que esse também é o meu interesse dessa mesa e da discussão, então, o patrimônio como herança cultural, que nós temos, no caso, essa herança através do candombe, que não é candomblé, candomblé, uma expressão específica do patrimônio material da humanidade, consagrada desde 2009 pela Unesco, Essa expressão viria a ser o cúmulo, o ápice desse processo de reafirmação identitária, cultural e étnica, da cultura afrodescendente para o Uruguai. Até porque o Uruguai também foi receptador da raça negra, sem dúvida alguma. E é muito importante a gente tocar nesse assunto aqui, porque mostra que essa questão racial não é uma questão do Brasil só. Não. Infelizmente não. Infelizmente. Do mundo. Exatamente, é uma questão de mundo. Eu queria até que as coisas fossem ao contrário, porque se fosse ao contrário, o que nós íamos dizer? Que os negros eram racistas em relação aos brancos? Isso não existe. Tem que acabar com isso, tem que mudar esse conceito. Essa conceituação que não pode acontecer. A gente tem que absorver cultura de ambos os lados. Não importa de onde. O sul do Brasil, e aí a gente incorpora o Uruguai nesse sul do Brasil, é altamente miscigenado também com outras raças. As chamadas genuínas raças brancas e por aí vai. Os italianos, né? Os italianos, os alemães. Não é, não tem nada a ver. Mas que é uma miscigenação incrível. Aqui mais para o leste, mais para o norte, a miscigenação é indígena, a miscigenação é negra. E é maravilhosa, porque nós temos a melhor raça do mundo, que é o brasileiro. Concorda? Concordo. Concordo, porque eu amo o Brasil. Deixa eu apresentar. Não posso ou não concordar. Deixa eu apresentar o Clébio Araújo, meu querido Clébio. Professor da Uneal, gente boa de Arapiraca também. Já participou do meu programa? Sim. Tudo bem, Clébio? Tudo na santa paz de Deus. Com certeza, que é o Deus de todos. O nosso. Não é? É. E é o que vale. No final, né, Deus é a força maior criadora de todo o universo. É, eu nunca vi nenhuma religião, seja qual for, não invocar o Deus. Isso. Ou seja, ele pode ter o nome de Buda, ele pode ter o nome que ele tiver. É. Mas ele é o Deus, se acredita no Deus. Para mim, como Nagô, eu chamo de Olorum, o senhor do invisível. Perfeito. O senhor dos mundos, criador de todas as coisas. Muito bem. É assim que eu penso Deus. Muito bem. E como professor da Uneal, como é que você se sociabiliza religiosamente com os seus alunos? Olha, eu sou professor desde 2005 de cultura afro-brasileira na universidade. Fui o primeiro professor dessa disciplina na universidade e de história da África. Então, isso representou para a universidade, de forma semelhante ao que o Betinho narrou com a chegada dele na UAB, representou para a universidade também a estreia dessas temáticas no próprio ambiente da universidade. Foi através do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que foi criação protagonizada por mim, a partir da minha chegada, que pela primeira vez nós colocamos as ialorixás e os babalorixás da cidade de Arapiraca dentro da universidade como produtores de conhecimento para discutirem cultura negra. Bom, agora você chegou onde eu queria. Porque a divisão que algumas pessoas ignorantemente fazem de que o negro é da região do Candomblé, o negro no Rio de Janeiro é da Macumba, o negro... Isso é uma estupidez tão grande, quando na realidade nós devíamos discutir era a intelectualidade das religiões. Concorda comigo, professor? Sim, e é preciso pontuar que a importância do Candomblé, do Batuque, da Umbanda e de outras religiões afro-brasileiras aparecerem como conteúdo nos currículos escolares... Sem dúvida. ...não está na sua dimensão propriamente religiosa, porque religião é dogma de fé, cada um tem a sua e não se discute. Mas é cultural. Mas é enquanto produção cultural de povos africanos que espelham visões de universo, cosmogonias, filosofias, experiências de mundo e de sociabilidade... ...que sem ser através da construção dessas religiões, da história delas, enquanto produtos culturais, a gente jamais vai compreender quem foram os iorubais, os Congo, os Angola, os Alsais e todas as nações africanas que vieram para cá. Concorda comigo que a nossa querida mãe Neide, ela é uma, eu vou usar um termo bem assim, espalhadora de cultura afro? Ela é a própria cultura afro, né? Não, não, você não acha? Mas além disso... Como é que você se sente em relação a isso? Porque você aprendeu a ter, a buscar e a ter seguidores, concorda comigo? Sim, eu acredito que eu seja uma reprodutora da história do meu povo. Eu acho que eu nasci para isso, eu vivo por isso e para isso. É verdade. Vocês fazem, eu tenho que fazer uma pergunta, é uma pergunta meio leiga, mas que o leigo deve estar fazendo em casa. Porque hoje, se tem uma, há uma preocupação de dizer, eu sou negro, eu sou negra, e se abole o mulato, se abole a expressão mulato, se abole determinadas expressões, que eu acho, na minha opinião pessoal, por isso eu estou perguntando, dando a opinião para eu ficar à vontade, que não deviam ser abolidos, porque fazem parte também dessa cultura. Me conta, mano. Agora deixa eu interromper, eu sou chato. O mulato... Eu acho que é ótimo. É uma... O mulato é uma expressão perjorativa. Você acha que é? É, mas é. Porque o mulato é cor de mula. Eu não tenho cor de mula. Ah, se você olhar por esse lado... Concordo plenamente. Mas é, mas... É mais que isso, né? Mais que isso. Há uma teoria por trás disso, há uma teoria por trás disso. Porque no século XIX, o Brasil estava vivenciando, enquanto política de Estado, uma produção que se dizia científica, que partia do princípio de que não havia uma única raça humana, mas haviam várias arças com origem genética diferente. Que essas arças possuíam características físicas, genéticas próprias, diferenciadas, e que essas características refletiam características psicológicas também distintas. Nessa composição, as chamadas arças africanas eram consideradas arças geneticamente e psicologicamente inferiores. Inferiores. E portadoras de características inferiores irreversíveis. Daí que se dizia que o cruzamento entre raças, branca, negra ou outras raças, produziria um híbrido inferior em qualidade geneticamente a todos os outros. Então, o mulato como híbrido seria um ser de qualidade inferior, tanto genética como mentalmente, um atrasado mental. Era uma forma de hierarquizar as pessoas. Você concorda comigo que esse tipo de cultura em relação ao mulato ou a mulata, ela não foi introduzida no Brasil? Pelo contrário, a mulata brasileira foi considerada de altíssima estirpe? Não, eu acho isso absolutamente discutível. A mulata brasileira, ela foi alçada... Eu estou provocando. A mulher brasileira, né? A mulher brasileira... A mulher brasileira. A mulher brasileira, a mulher negra brasileira, ela aparece na história do Brasil quando a negritude resgata o seu papel como mulher. Porque antes disso, ela aparecia na história do Brasil como a tia Anastácia, ignorante, em mucama, segregada a cozinha, ou como objeto sexual, exótico, a serviço do senhor, estuprada, vilipendiada na sua dignidade, e mãe de filhos bastardos dos senhores. Foi assim que a mestiçagem brasileira foi construída. Vamos chegar a um acordo aqui. Por mais clara que seja a cor da pele, é negra. É negra. Chegamos a esse acordo? Isso, isso. Eu acho que a gente precisa esclarecer uma coisa. Não adianta a gente dizer que o Brasil é negro. Isso é um sofisma. O Brasil, para mim, não é negro. Ele é uma miscigenação maravilhosa. Certo. Mas a gente precisa pensar que a miscigenação, da forma como foi construída pelo Estado brasileiro, ela foi construída para apagar da nação brasileira qualquer indício de africanidade. Foi para diluir essa africanidade como mestiça. Você acha que essa foi a intenção? Não tenho dúvida. Isso foi projeto de Estado a partir dos anos 30, com Getúlio Vargas. Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte. O Brasil é um país de população miscigenada. Mas ele não é uma nação mestiça. A nação brasileira, enquanto projeto de Estado, foi pensado como um modelo europeu, branco, eurocentrado. Enquanto modelo de Estado. Enquanto modelo de Estado, ele foi pensado para divulgar e promover a cultura europeia, o saber europeu e a filosofia europeia. Posso dizer uma coisa? Graças a Deus o modelo de Estado perdeu. Perdeu e perdeu feio. Perdeu. Porque eu não vejo raça mais bonita do que a brasileira. Perdeu. Mas é preciso dizer, Geraldo, que após a abolição da escravatura, em 88, a República se institui em cima da ideia de um planejamento feito pelos ministros e cientistas de trazer para o Brasil 4 milhões de brancos europeus. isso foi projeto de Estado, para impedir que os negros alforreados ocupassem a mão de obra qualificada no Brasil, que eles tivessem educação e o projeto racista da época, abraçado pelo Estado, divulgava no exterior e no Brasil que no ano de 2012 não haveria mais negros no Brasil. Nós teríamos um genocídio biológico. É preciso que se diga isso. Então não deu certo porque o negro resistiu. Porque ele impôs a sua presença pela resistência. Sabe o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver o que você é. Eu sou brasileiro. Acabou. Não pode ter. Eu sou brasileiro branco. Eu sou brasileiro negro. Não. Não pode haver isso. Eu sou um brasileiro. E eu não estou falando da boca para fora, não, porque realmente eu acho a raça negra linda. Eu acho. Sempre achei a vida toda. Não tem problema nenhum. Nenhum. Muito pelo contrário. Deixa eu falar com o Naná Martins. Grande Naná Martins. Que por acaso é filha de mãe Neide. É, por acaso. Por acaso. Gostou do por acaso? Por acaso eu nasci. Não, por acaso nesse programa. Nesse programa. Tudo bem, Naná? Tudo certo. Como é que você está? Agora tudo mais tranquilo, né? Passou o carnaval. Mais perto o microfone, por favor. Passou o carnaval, agora está... Você cantou muito desse carnaval? Muito. Muito? Onde? Até cantei maribondo, fiz união, fiz laje. Oi? Agora, semana passada, a gente fez uma caminhada. Fez um... Por Graciliano Ramos. Por toda aquela comunidade periférica, né? Que a gente mora lá no Vila, a gente tem o nosso projeto lá. A gente levou os meninos da percussão do nosso projeto social. Ah, vocês têm um... É verdade. É o Centro de Formação do Social Inaê. Temos que fazer um programa com essa percussão. Em parceria com o coletivo Afrocaeté, com o grupo minha... Lá do... Grupo Neu Espírita Santa Bárbara. Agora você quase levou um bolo do Joacás. Com uma percussão maravilhosa dessa. Quase levou um bolo do Joacás que está aqui do lado. Seu nojento. Nunca atrasou num programa meu. Naná, Geraldo, ela foi desenvolvida na minha barriga dentro do terreiro. Ela aprendeu a caminhar, ela aprendeu a falar, a cantar dentro do terreiro. Que beleza. Que beleza. Isso é uma bênção, não é, Naná? É uma bênção e uma responsabilidade grande. O cara lá de trás está fazendo assim, eu quero ouvir você cantar. É? Acompanhada pelo Joacás. Vamos lá. Vamos lá. Agora. Ninguém ouviu um só luçar de dor no canto do Brasil. Isso é lindo, né? Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Um negro entoou, um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pôde cantar, cantar de dor. E com a noite o dia é surdecedor. Mas que agonia o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como o suço de dor. Oh, 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 oh. Naná Martins, eu se fosse você levantava de onde você está agora Vim aqui puxar a orelha do Ibonan Sabe o que é? Olha, o Marcelo já entendeu Ele sabe, não é verdade? Você já falou 500 vezes isso, né? Como é que ele não levou você para o meu programa ainda? Como é que ele fez um negócio desse com você? Naná, olha, você vai puxar de um lado, eu vou puxar do outro E o João Marcelo vem puxar o nariz Eu vou ficar parecendo o Dumbo Ave Maria, como é que você faz isso comigo? Você não tem condição de fazer um negócio Ibonan Martins Mas eu estava aguardando para um momento especial como esse Ah é? Foi muito certo Eu pensei que todos os momentos do meu programa fossem especiais Mas parece que não são Então está certo A gente está com moral Naná Martins, você é minha convidada agora, viu? Obrigada Ele está lascado comigo Olha o Marcelo lá, meu filho, meu produtor Conheço, conheço, ele é fantástico Ele já olhando, já dizendo Eu já falei Eu falei, eu conheço esse rapaz Pois é, de jeito de primeira A gente se conheceu já, não foi, Marcelo? Ele é fantástico Que bom, graças a Deus É meu filho, tem que ser fantástico Eita pau Essa foi boa, não foi, Maneide? Hein? Pois é Vamos fazer o seguinte Deixa eu ir aos comerciais Sempre lembrando a vocês do Sebrae O Sebrae, magnífico Eu sempre digo o seguinte Quando você tem um microempreendedor Quando você tem alguém querendo crescer Sebrae neles Sebrae nele Dá uma surra de Sebrae nele Que ele vai crescer Que você não tem ideia de como vai crescer 70 pratos quentes Na bodega do sertão, gente 70 Não é brincadeira, não Olha, eu tenho 8 anos de parceria Com a bodega do sertão Eu não conheço ninguém insatisfeito E eu acho Que vai acontecer o mesmo com o Baobá Porque o Baobá Não tenho dúvida Rapaz, eu tô aqui Olha, eu tô aqui com esse Cala a boca, Geraldo Vamos lá Deixa eu aproveitar o intervalo Pra comer o meu Toda vida é importante Toda vida precisa de cuidado Algumas vidas pedem prensa Quem tem câncer não pode esperar A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer Se une a milhares de vozes para dizer Preciso viver Para isso as ações do SUS Devem ganhar celeridade O respeito à vida está acima de tudo Campanha Preciso Viver Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer Visão empreendedora Audição aguçada para as demandas do mercado Faro para bons negócios Desenvolva seus sentidos de empreendedor Na Escola de Negócios Sebrae Invista em cursos nas áreas de gestão Inovação e empreendedorismo Em parceria com grandes centros de referência da América Latina E torne-se o maior diferencial do seu negócio Escola de Negócios Sebrae Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br Há mais de um século esta marca vem crescendo Crescendo, crescendo, salvando gente Crescendo, vivendo solidariedade Crescendo, crescendo na guerra e na paz Esta cruz é um símbolo É a Cruz Vermelha Cruz Vermelha de Alagoas Ajude-a a crescer mais e mais e mais E lhe para crescer com ela E aí eu volto correndo Porque já disseram que eu tenho pouco tempo para terminar o programa Não tenho o menor problema Eu estou com o Betinho aqui Betinho, o grande Betinho Rapaz, eu soube de um negócio que além de advogado Você é cantor também, é? Fala Betinho Nós fundamos aqui em Maceió A banda Afro Mandela Que é a primeira banda afro do estado de Alagoas Banda Afro Mandela Afro Mandela Beleza Tem história, né? História É a precursora aqui do estado de Alagoas No trabalho do percussivo E fizemos o nosso primeiro show em 1988 Com o Lessi Brandão Na Serra da Barriga E o Lessi Brandão é madrinha da nossa banda E que continua a banda? Continua a banda E essa música que a gente vai cantar É uma música de Valdelene Que quase nesse instante falou com a gente aqui Ela está em Londres A música é dela Falou, deu um abraço Todos os pessoas Valdelene? Valdelene É, Valdelene E o Lessi Brandão Nos deu a honra de gravar essa música Que coisa boa Então vamos cantar, Betinho Vamos lá Betinho que é O Presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Social da OAB Negro Zumbi Negro Zumbi Negro Zumbi Zumbi o teu grito ecoou No quilombo dos palmares Como um pássaro que voou Tão liberto pelos ares Um grito de dor e de fé Ficou registrado na nossa história Pela força, pelo axé Pela garra, pela glória Negro Zumbi Negro Zumbi Negro Zumbi Negro Zumbi Negro Zumbi Negro Zumbi Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela Na beleza da raça essa banda é sentinela Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela Na beleza da raça essa banda é sentinela Todo mundo Negro Zumbi 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 E aproveitando esse momento sobre Negro Zumbi Para mandar uma mensagem para o atual presidente da Fundação Cultural Palmares Que é muito importante que ele saiba Que zumbi é o herói da raça negra É bom que ele saiba Que nós não Trabalhamos com a temática Da princesa Isabel Nós trabalhamos com a temática Daquele que Foi para o quilombo dos palmares Defender a raça contra a opressão Contra a escravidão nesse país Seu presidente da Fundação Cultural Palmares Que é aquele que saiu e voltou? É aquele que saiu e voltou Mas eu estou sabendo hoje Pelas redes sociais que está saindo de novo A gente espera A gente espera Porque a nível nacional Nós estamos com a campanha Ele tem que entender Que a nossa princesa é Dandara É a Cotune, é a Cotirene São negras Que foram assassinadas Foram assassinadas em defesa Da nossa raça e do nosso povo Então, ô cidadãozinho Que não sabe de onde veio Não sabe a sua origem Procura o que fazer, cara Pelo amor de Deus Não vem atingir a raça negra Num país que ainda insiste Em discriminar a raça negra E vem um cidadão que é negro E não conhece as suas origens Esse é o Alberto Jorge O Betinho Da comissão da OAB Ô Genilda Genilda Maria Você que vem lidando Há tantos anos Com Exatamente com os quilombolas E a gente sabe que Precisa mais assistência Assistência social Assistência de educação Assistência medicinal Inclusive Existe aquele famoso Aquela famosa doença Falsiforme E por aí vai Como é que está essa situação Em relação ao governo Aos governos De um modo geral A situação do quilombos Em relação aos governos Em políticas públicas Sociais Infelizmente Deixa a desejar Ainda deixa a desejar Os quilombos já estão Sem saúde Sem educação Sem água Sem moradia Os quilombos realmente Ainda estão A mercê E necessitados Das políticas públicas E a nossa constituição Diz que nós temos Esse direito Claro Que os governos brasileiros Insigem de nos tirar Muito bem Mas agora Onde estão as lideranças Onde existe o grito Onde é que está o grito Aproveita Você está num programa público Grita Grita Diga o que está precisando As lideranças estão aqui Representadas por mim E o nosso grito É de liberdade Está desligado? Pelo amor de Deus Não Não faça isso Não, mas estava ouvindo, né? Tá, mas liga É para cima Para cima Está ligado Está ligado, vai O nosso grito É liberdade É direito É, como se fala O nosso grito hoje É de Nos enxergue Nós estamos aqui Os quilombos Precisa Que o governo veja Que nós somos uma raça Que segundo ele Raça Escravizada Não Escrava não Escravizada A raça não veio para aqui Como escrava Ela veio aqui enganada Por situações Que pensaram Ter na vida Mas infelizmente Chegou no Brasil Foi escravizada Concordo E o governo Diante de todas as políticas Garantidas pela Constituição Brasileira Eles ainda nos omitem Um direito que é nosso É, o grande problema É que, olha Eu ainda há pouco Eu escrevia o artigo Que eu escrevo para a tribuna Independente Toda sexta-feira E o de hoje Que eu mandei para lá Ainda não saiu publicado Eu falo exatamente Sobre essa questão Do desrespeito A Constituição Brasileira E aí já falando de outro tema Que é essa questão de greves De polícias militares De segurança Segurança não pode fazer greve não É o caso do Ceará Cheio de motins Não pode Segurança, saúde e educação Não pode fazer greve nesse país Mas eles estão respaldados pelo presidente Exato Mas é isso que eu ia dizer Ninguém pode respaldar Em cima da carta magna Que é a Constituição Estão fazendo Então se estão fazendo dessa maneira Estão fazendo com vocês também Esse é o grande problema Exatamente O único punido por essas ações Desse povo Que estão aí na alta sociedade E sendo reconhecido pelo governo Perfeito Somos nós Somos punidos por isso Claro Nós brasileiros Claro Negros Que vivem num país De discriminação Onde a gente sabe Que o nosso direito É tanto quanto deles Somos a raça humana Não raça negra Perfeito Tem uma pele negra Perfeito A origem é africana É isso aí Raça humana Perfeito Clébio Grande Clébio Acrescente aí um pouquinho Infelizmente nesse último bloco Vocês já viram o tempo A gente tem que correr um pouquinho Eu só tenho nove minutos Para terminar Vamos lá Clébio Eu queria enfatizar A fala da Genilda E dizer Geraldo Com base no próprio estudo Que o governo do estado Publicou algum tempo atrás Através da CEPLAND Que fez um estudo Sistematizando as informações Sobre os quilombos É estarrecedora A situação social Dos quilombos alagoanos São setenta quilombos Setenta comunidades quilombolas Reconhecidos Distribuídas Reconhecidos Distribuídas em todo o território Mas principalmente Principalmente no sertão E no agresto A maior parte E quando O próprio estudo diz isso Que se alagoas Tem índices baixos De IDH Na área de educação Saúde Moradia Quando o recorte É quilombola Eles estão abaixo Desse nível baixo Que o alagoa já tem Desculpe Mas sempre foi É terrível Sempre aconteceu É terrível E falando Clébio Falando que O IDH Do Ministério da Cultura Diz Que os quilombolas Não são pessoas necessitadas Não precisa de apoio É terrível Então A estrutura do estado De Alagoas Explica muito Essa dificuldade De política pública Para os quilombolas Você veja Setenta Populações Comunidades E não há um órgão Na estrutura do estado De Alagoas Especificamente Para trabalhar As demandas de política Pública Dos quilombolas Você tem dentro Da Secretaria De Direitos Humanos E da Mulher Uma gerência Com um funcionário Apenas Para atender 70 comunidades Quilombolas Do estado De Alagoas Antigamente No tempo De Ronaldo Leste Existia uma secretaria Das minorias Que foi extinta Que atendia Isso tudo De uma maneira Muito melhor Então eu defendo Eu defendo Uma reforma Da lei orgânica Do estado Que cria um instituto Especificamente Para lidar Com as comunidades Quilombolas Com as suas amplas Com as questões Cléber Obrigado Você ter vindo Esse programa Eu que agradeço Um bate-papo especial Eu que agradeço Fora do Almoçando Você é sempre Uma referência No processo democrático De debate Aqui em Alagoas No jornalismo A gente só tem a agradecer Muito obrigado Tempo que debater E debater cada vez mais A gente debate Até com o Uruguai Não é verdade? Obrigado Ana Maria Por ter vindo Obrigado Ana Maria Por ter vindo Novamente Eu que agradeço E só uma mensagem final Pelo menos final Para mim Realmente A diversidade Não deve dividir É só Enriquece Só enriquece Então Na medida que Aceitemos Essas instâncias De debate Que se construa Desde cada um Dos olhares E das experiências Pessoais Profissionais De vida De quilombo De música De academia De advocacia Do que for Da comunicação Nós estamos Só acrescentando Só enriquecendo Só trazendo Mais conhecimento E isso que a gente precisa Muito obrigado Por você ter vindo A esse programa De paraquedas Me darem a oportunidade De aprender com vocês Obrigada mesmo Obrigado Quem sabe a gente Não vai fazer Um debate desse Lá em Montevideo Quem sabe Um dia Não é não Eu quero ouvir Eu quero ouvir Mais uma vez A nossa querida Naná Martins Por favor Ouvi cantando Olha A música é ou não é Uma possibilidade De levar a mensagem Sim Claro que é Naná Martins Com Joacais O homem atrasado De hoje Rapidinho O tempo está passando Essa tem que ser Retirante ruralista Lavrador Nordestino Lampião Salvador Pátria Sertaneja Independente Antônio Conselheiro Em canudo Presidente Jumbi Em Alagoas Comandou Exército De ideais Libertador Eu sou Mandiga Balaiada Sou Malê Sou Búzio Sou Revolta Iarerê Curisco Maria Bonita Mandou Lhe chamar Curisco Maria Bonita Mandou Lhe chamar É o Vingador De Lampião É o Vingador De Lampião Eta cabra da peste Pelorinholo Somos do Nordeste Eta cabra da peste Pelorinholo Somos do Nordeste Muito bom Lala Martins Obrigado Obrigado por abrilhantar esse programa Eu que agradeço E puxe as orelhas do nosso amigo Que eu puxo Eu puxo de um lado Você puxa do outro E você vai para o bate-papo normal Eu vou ficar parecendo um bumbo nessa história Obrigada Obrigada Eu fico muito feliz Muito obrigado Fiquei feliz da vida de ouvir você Viu? Mostrando que Alguém aqui sabe fazer de geração para geração Eu paro rapidinho para você Você tem um minuto para cantar alguma coisa É um minuto Não mais do que isso Rapidinho É para não dizer que não cantou junto com o Joacay Rapidinho Porque não tem mais do que isso E eu quero falar aqui Na despedida com a minha querida Vamos lá Rapidinho Se preto de alma branca Pronto, pode parar Pra você Vá, meu É exemplo da dignidade Não nos ajuda a só nos sofrer Nem exalta a nossa identidade Muito bem Obrigado por ter vindo e montado esse programa Muito obrigado por ter vindo e montado esse programa Isso é muito importante Minha querida Não Maria Neide Martins Quem é Maria Neide Martins? É, mãe Neide É, mãe Neide Doshun E a Doshun E a Doshun Brincadeira Primeiro Muito obrigado Segundo Tenho que perguntar mais ou menos Gostou do programa? Amei Adorei Essa tumba é ótima, não é? Muito boa Eu posso dizer que eu amei a comida Meu Deus do céu Foi demais Você que é baiano Fazer acarajé pra baiano é complicado Mas olha Quem ainda não veio aqui no Baobá Tem que vir Não é? Lógico Agora por favor Pra experimentar O endereço do Baobá João, anota aí por favor Isso é importantíssimo Vai Neide, diga o endereço Olha, nós estamos aqui no coraçãozinho da Ponta Verde Em frente ao Sebcoque Isso Fizinho a escola de inglês No terminal da Sandoval Rochelas com Rui Palmeira Rui Palmeira Perfeito Na Esquininha Na Esquininha, né? Bem na Esquininha Bom demais Funcionamento Terça a domingo Terça a domingo Almoço Almoço Aquilo Alacarte E música ao vivo Todos os dias Jantar Música pra almoçar Jantar Nordestino E assim Você bem escolhe o seu prato Mas lindo quando você falou Que a música dava identidade negra Com certeza O nosso alimento do Baobá Gastronomia e Cultura Traz a identidade do povo negro Quilombola E indígena do nosso Brasil Olha, eu preciso dizer a você O quanto eu estou feliz De ter feito esse programa Pode ser Eu venho numa ansiedade muito grande Há quase dois meses Mas a gente tinha que Problema de agenda Mas aconteceu E eu estou muito feliz E eu espero que a gente comece Uma bela parceria daqui pra frente Se Deus quiser Ele vai permitir Ok? Não tenho dúvida disso Eu também não Eu sou padrinho Muito obrigado Obrigado mesmo Obrigado a vocês Que estiveram aqui Obrigado a vocês Que estiveram conosco Até agora Até amanhã Se Deus quiser Como é que a gente fala Deus Em Olorum Oxalá Então que Oxalá E que Deus Permita Que a gente esteja aqui No próximo sábado Como ele mandou dizer Que sim O encontro está marcado Sábado que vem Às nove horas Na Band Com vocês Até lá gente Te obrigado Axé meu povo Axé Visão empreendedora Audição aguçada Para as demandas do mercado Faro para bons negócios Desenvolva seus sentidos De empreendedor Na Escola de Negócios Sebrae Invista em cursos Nas áreas de gestão Inovação e empreendedorismo Em parceria com Grandes centros De referência Da América Latina E torne-se o maior Diferencial Do seu negócio Escola de Negócios Sebrae Saiba mais em Escola de Negócios E li para crescer com ela Toda vida é importante Toda vida precisa de cuidado Algumas vidas pedem pressa Quem tem câncer Quem tem câncer não pode esperar A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer Se une a milhares de vozes para dizer Preciso viver Para isso as ações do SUS devem ganhar celeridade O respeito à vida está acima de tudo Campanha Preciso Viver Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer Visão empreendedora Audição aguçada para as demandas do mercado Faro para bons negócios Desenvolva seus sentidos de empreendedor Na Escola de Negócios Sebrae Invista em cursos Nas áreas de gestão Inovação e empreendedorismo Em parceria com grandes centros de referência da América Latina E torne-se o maior diferencial do seu negócio Escola de Negócios Sebrae Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br A CIDADE NO BRASIL Em parceria com grandes centros de emergência da Áfila E aí Obrigado.